Não diga não posso Que não vai conseguir Que tudo acabou Que o sonho já passou E vai desistir Deus não se agrada Que não precisa Vencer é preciso Deus está contigo Descrever Não fique desse jeito Começa puxando seu bem Deus não quer te ver assim Você não vai derrotar Nem por ele esperado Mas a porta é um fim Pode avançar e esquecer O filho que viu nascer E o sol do céu Não vai cair Nem o mundo me liga a vez Nem o que seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Vencer é preciso É preciso É só prosseguir Deus está contigo Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Glória a Deus Não fique desse jeito Começa puxando seu bem Deus não quer te ver assim Você não vai derrotar Nem por ele esperado Toda a porta é um fim Olha a noite esse seu Tu viu o que viu nascer E o sol do céu Não vai derrotar Nem o mundo me liga a vez Nem o fim seja o resto De você Deus não vai desistir Vencer é preciso Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Vencer é preciso Eu sei que é preciso É só prosseguir É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir É só prosseguir É só prosseguir Você vai conseguir